Agora o João vai fazer o pirãozinho d'água. Deixa a calda aí, João. Vê ali a água. Olha a preparação do João aí, o caldinho, ó. Eita, um salzinho. O que que ele bota mais pra ver aqui? Pega aí, João. Pra ficar com as coirinhas. Pirãozinho. Cadê o galfo? Esse pirão do João já é... Pirão já Nutella. Pirão Nutella. Pega o garfo lá e a... Pega o garfo, velho. Vou deixar cozinhar. Aí, agora não é deu não, bota mais. Eita pirãozinho d'água. Esse é peixe de caissara. Comida de caissara, rapaziada. O João foi criado desse jeito, rapaziada. Pirão d'água com peixe frito. Agora aqui tem o peixinho, ó. Eu vou virar aqui as palametas. Depois joga ali dentro e já era. Né, João? É qual? Ó. Oi. Tá pulando aí. Aqui tem uma espadinha também. O palameta já tá quase no jeito. Aí, rapaziada. Aí, ó. Desse jeito. Quer vir, vem. Aí, ó. Deixa eu mostrar ali, ó. Ai, pirãozinho. Deixa eu ver se tá bom ou não. Deixa eu ver. Hum. É isso aí, rapaziada. Agora... Agora a gente faz assim, quer ver, ó. Pega a palameta assim, ó. Vem cá, João. Bota o pratinho aí. Ó. Aqui é um. E aqui é outro. Ó. Olha! Olha aí, ó. Olha. Show de bola, hein, rapaziada. Fui. Rapaziada, bem-vindo ao canal, Marcioni Caeté. Bom dia, boa tarde, boa noite, para vocês aí, quem vai ver esse vídeo. Então. Então, hoje nós vamos dar uma testada nele para ver como é que ele navega. Enfim, eu vou lá botar no mar para dar uma olhadinha lá. Eu vou dar umas tarrafadas. Vamos ver como é que ele vai suceder aí no mar. Beleza? Segue aí, galera. Até daqui a pouco. Fui. E aí, rapazes. Vamos botar na água para nós ver o batomuxo. Vamos botar na água. Aí, rapazes. Olha lá, batomuxo. Aí, ó. Aí, ó. Para quem disse que não ia flutuar, ó. Para quem disse que não ia flutuar, dá uma olhada aí, ó. Oh, que top. Vamos aí, rapaziada. Olha aí, ó. Coisa linda. Vamos lá. Vamos ver se tem uns parates ali fora. Cara do céu. Olha, ficou estável. Olha só. Cara, ficou muito boa, cara. Puta merda. Ficou top demais. Ó. Ela amarra um pouquinho para andar, né. Porque ela ficou chata aí embaixo. Mas, cara. Está muito boa. Está bom demais. Está entrando. Está dando uma aguinha. Vamos ver se eu acho um. Mais um, rapaz. Mais um. E eu não estava com a câmera ligada. Mais um paratezinho, ó. Oh, cada parate bonito, cara. Estão aqui no raso. Eu estava lá no fundo. Estão lá por aqui. É muito limo hoje. Tarrafa, velho. Fica pesado. É um. Ele está doido. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Ah, não abriu. Vamos mais na peradinha, galera. Vamos dar uma para cá para ver. O que mais rasga, galera? Não dá tempo de... De eles fugir. Eles estão aqui no raso. Só fica a parate grande. Pequenininho não fica. Olha ali, ó. 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 Peguei, porra. Cada grado. Cada grado. Anotei cada um baga. Essa malha aqui é malha seis e meio. Essa malha aqui é seis e meio. Só vem peixe grande, porra. Olha ali, ó. E eu vim só para testar essa papalavagem que eu fiz, Dadinho. Eu fiz essa papalavagem para brincar no rio. De pinos mesmo. Ei, se alguém quiser comprar, estou vendendo, tá? Só material mesmo. Trezentos pilas para levar. Estável, cara. Olha aqui. Olha aí, coisa boa. Três metros, pô. Está aí doido? Rapapalavagem, três metros para ser bem estável assim. Ah. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Olha que coisa linda, rapaz. Olha. Olha só. Eita, coisa boa. Tá feito e garantido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Vamos lá. 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 Muito obrigado, senhor Olha, dois parates Bonitos Palametinha Ô, glória Opa É isso aí, rapaziada Tamo junto e misturado Um abraço do Caeté e até o próximo vídeo